E estamos ao vivo, tá no ar mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a O Web e o No Limite, Gabi. Foi com Deus! Cancelado, a Rede Globo teve que tomar essa decisão por causa do fracasso de audiência. A gente vai falar sobre tudo isso, meu amor, e muito mais. Porque temos barraco entre apresentadores e rivalidade entre grandes emissoras desse Brasil, meu amor. Eu tô falando do Ratinho, que fez uma acusação grave ao Luciano Huck. Não saí fazer copia, não é mesmo? A acusação de plágio, Gabi. Não acredita? O quadro que vai estrear agora aí, hein? Jesus amado! A gente ainda vai falar sobre a Fazenda 15, porque temos babado dessa fazendola e ícone dos memes dentro do elenco dessa edição, gente. Temos mais aí conteúdo que tá rolando nesse aquecimento, não é? Então temos nome rolando aí, né, Miriam? Eu adoro! Ainda tem o Jojo Todinho, que foi pra internet ablomenta, revoltada, já mandou recado pras falsianas, pras inimigas. Tem também a Deulane, que veio aí, né, falar que já voltou pras redes sociais. O que que aconteceu que ela foi vítima de golpe e hackeada? Sabe quem veio pras redes sociais também? Quem? A Mandinha Meireles! A Mandinha? Ganhou o BBB desse ano. Esse é, lembra dela? Eu lembro. Mudou de visual, mas não agradou a todas. Muitas críticas, né, meu amor? Ela veio responder o povo, né, Miriam? É o terror das madrugadas, só começando os trabalhos. E aqui é assim, meu amor, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Que delícia! Então, já vai chegando aí, é claro, deixando o seu like. Muito importante. Se inscrevendo nesse canal maravilhoso. O que que é isso, gente? E ativando também as notificações, pra não perder nenhum babado, né, Miriam? Tem que ativar, porque quando as bichas entrarem, vocês sabem que é a fofoca da boa que tá começando. E na live zona, a gente tem essa fama de que pode tudo. Vem interagindo, a gente joga pauta, vocês falam daí, a gente fala daqui. Mas temos uma regra básica. Não pode ficar tristinha, buraco, chozinha, não é mesmo? Que isso! Para com isso, para de ser louca. Ah, sabadou! Levanta essa poeira, minha filha. E se foca na fofoca aqui daqui, sai todo mundo melhorada. Eu amo. Ó, você também no gravado, que tá acompanhando depois. Eu gosto de saber o horário, o que que você tá fazendo. Tá começando o dia, tomando pra cá. Buenas tardes, buenas notas. Olha o chá. Eu gosto de saber detalhes. Um chazinho no sábado. Que eu falo que a gente é maritinha mesmo. Vem interagindo com a computadora, inclusive. Ó, vem aqui no chaz, que eu quero saber a opinião de vocês sobre o No Limite. Vão sentir falta do programa, gente. E aí? É, muita gente nem assistiu essa edição, né? Mas foi icônica, né? Foi legal, interessante. Tivemos também o Faustão. A gente vai comentar sobre a saída dele oficial agora da televisão. Olha lá, Elisa. Ó, Vera da Mata. Ai, Carelli. Marcia Regina aqui. Boa noite, meus amores. Marilão Jordão. Ótima e abençoada madrugada pra todo mundo. Olha, cestou com esses dois lindos. Boa noite, meus amores. Elias Lira. Liliana Lazares. Só o Lilico. Nem de Santos, Débora V, Valéria. Os sextando, os saladando, não é mesmo? Apaixonada por vocês. Seus lindos falando de Andira Gomes. Vera da Mata, Marilão. E vamos começar nosso babado. Vocês sabem que nesse canal a gente é zera enrolação. Só um pouquinho. A gente mata, cobra, mostra o pau. E já vou começar com o desabafo da Jojo Toadinho. Pra gente já esquentar, que a Jojo já vem jogar o luba. Vai no aquecimento. E aí a gente já aquece gostosinho. E ela veio mandar recado pra Cariúcha. E pra quem quer que seja, que vá atacar ela. Seja em rede social, seja em podcast. Como foi o caso da... Hello! Hello, para de me atacar, Jojo. Para de brigar comigo. Virou um barraco no meio das redes sociais. Felipe Campos foi defender. Tomou também. Val, não sei o que é. E aí, Cariú? E aí, Felipe Campos? Vem me defender. A gente se deliciou acompanhando toda essa treta. Agora, vamos ver a conclusão final deste babado. Hello! Felipe, boa tarde! Vamos começar sexta-feira no modo Jojo Toadinho da Antiga ativado. Vamos lá. Olha só, eu não saio da minha casa pra ir pra podcast pra falar merda sem legenda da vida de ninguém sobre ninguém. Não ataco ninguém. Não fico nos meus stories destilando veneno sobre ninguém. Nunca vendi aqui na internet boa samaritana porque isso eu não sou e não tenho papel pra vítima. Tá? Eita! Outra coisa, se você acha que tem que dar as duas faces pra bater, ó, parabéns pra você. A mim, não. Não, não, não. Se mexer comigo, eu vou passar por cima igual o trator. Depois pode me pintar de arrogante, de prepotente, de autoritária, de soberbo. O que vocês quiserem. Dona C. O que que é? O que vocês quiserem. Mas eu não tô evoluída, não. Não. Vai tomar na cara dos outros e ficar calada, não. Isso não... Gente, boa tarde. Vai acontecer. Eu não mexo com ninguém. Agora, se mexer comigo, o pau vai quebrar sim. Sabe o que que eu faço nos meus tempos? Eu estudo. Oi. Quando eu não tô na faculdade, eu tô trabalhando, eu tô fazendo minhas coisas. Agora eu tô indo lá fazer o cabelo. Eu não fico aqui perturbando ninguém. Não, não, não. Eu não perturbo ninguém. Agora, se achar que vai fazer graça comigo e eu vou ficar calada, eu vou passar por cima igual o trator. Passa, querida. Que mundo é esse que vocês acham que tem que tomar na cara e ficar calada? Eu não tenho papel pra vítima, não. E o povo mete e depois vem se vitimizar na internet e vocês compram? Não gosta de mim e reclama com Deus. Ai, querida. Entendeu? É assim que funciona. Ah, cuidado que o mundo gira. Uma hora você tá lá em cima, vai cair lá embaixo. Que bom, não tenho medo da luta, não, gente. Vem de picolé, ralei pra caralho pra ter tudo que eu tenho hoje. Tá? Então, por favor. O que vai acontecer? Eu não mexo comigo. Eita! Eu adorei, né? Então, por favor. Elida, uma nossa amiga aqui, que participa da Live Zona, mandou pra gente lá no Instagram, né? Aí ela falou que ela já tinha levado pro vocabulário dela o não gostou de mim, não gosta de mim, reclama com Deus. Reclama com Deus. Adorei também, adotei. Pessoal não gosta dela, vai lá falar mal dela na internet, vai lá, não gosta, engole esse sapo, vai viver tua vida. E essa história aí do soberba, né? Que o mundo dá volta, isso foi a Cariúcha que falou, né? Ai, tá muito soberba a Jojo, não esquece, né? Que tá lá em cima, pode cair lá pra baixo. Sim, aí fez vários memes a Jojo Tadinho com esse de sabafo. Isso. E é isso mesmo. Ela que veio de baixo, vendeu picolé, o pessoal quer falar que ela vai ficar pobre. E se ficar pobre, gente, não vai ser a primeira, não vai ser a única. E ela, do jeito que é esforçada, capaz de se perder e voltar a ser rica de novo. Porque é uma pessoa esforçada, dedicada, sabe o que quer, sabe seus objetivos, não fica descansada, ainda tá fazendo uma faculdade, já tá rica. Estudando, né? Porque se eu tô rica como ela, eu nem ia fazer faculdade nenhuma. Eu ia deixar pra lá a faculdade. Ela tá sendo ainda muito esforçada. Penta pera. Tem que ter ali todos os aplausos pra Jojo Tadinho. Olha aqui, a galera do chat falando com a gente. Olha. Eu adoro o Rita Gomes. Puxa vida, eu amo. Eu amo, gente. Sério, tô apaixonada em vocês. O que que é isso? Ai, a Fona Márcia. Fona. Olha ali, castanheira. Jojo, sua louca. É, a Jojo. Ela já falou que ela não se faz vítima e vai atacar mesmo. Se me atacar, eu vou atacar. Mas tu viu que é assim, ó. Pá. Acabou. É isso aqui, gente. Toma vergonha. Tu viu que quem for, vai tomar. Quem atacar, ela não assistiu a fazenda dela. Que era o bordão, o pau vai dourar. Vai dourar, exatamente. E ela já até mudou um pouquinho agora, né? Mas falou que o pau, meu amor, vai ter esse pau aí. Reclama com Deus. Reclama. Eita. Neuza Rock falando aqui, ó. O pau vai dourar, né, Jojo Tordinho? Que delícia. É, querida ali, castanheira do Bere Club. Ó, com a riqueza vem a responsabilidade. Falando aqui a Luma Rangel. Estudar vira necessidade, obviamente. É, ó, tem que estudar, inclusive, pra não levar volta, porque nesse meio aí, você vê que o povo é golpista terrível, né? Um dando volta no outro, não é? Vamos aproveitar o link de golpe, então, e falar da Deulane. Que Deulane, ela foi hackeada, vítima de golpe. Ah, tá, entendi. Não, não, é isso. Jamais faria uma associação terrível assim a Deulane. Ela que vende muito joguinho da sorte, agora recuperou a conta pra poder continuar seus trabalhos, com seus fãs. A mãe tá de volta, né? A família, né? Toda unida ali nesse momento. Uma galera que tá nessa panela dela, né? Pois é, mas é uma dor de cabeça perder a conta, né? Poxa, a mulher foi lá entrar na faca, né? Ficar toda... Entregou o celular na mão de outro. Toda hora um BO não pode fazer uma lipo em paz. Que isso? Conseguiu se livrar da bafuda no Google, agora perde a conta. Ainda dá um golpe nos seguidores. Isso prejudica, né? Porque depois o povo não clica no link e fica com medo, achando que é golpe eterno. Fala aí, não vou clicar. Não vende mais joguinho. É o golpe da B, ó. Que tristeza. Olha lá o comeback da B. Deixa o like aí, olha só. E... Eu não estou muito boa. Não posso falar. Tá, agora. Mas amanhã eu abro. Mocinha que foi buscar o chip na loja. Ih, ó. Vai dar ruim. Eu pedi pra não fazer isso comigo. Eu pedi, eu fui educada. Mas vocês quiseram. O pau vai torrar. Beleza. Beleza. Tá pela ordem. Tá suave. Agora é me recuperar aqui. Olha. Café da manhã. Tomando na boquinha. O que é isso? Ai. Me dá comida pra mamãe, vem. A mamãe. Mamãe dando na boca. O quê? O quê? A mãe. Mas aí, ó. A menininha que foi lá buscar o chip. Quem será que foi essa menininha? Já entregou que foi uma mulher. Não faz isso comigo. Que foi a responsável pela conta. Deve ter falado a senhora só. Toma cuidado com o meu número. Né? Não vai, né? Poxa, vai me hackear. Meu Deus. Ainda mais, assim, uma conta que nem a Deolande. Às vezes a pessoa não tem culpa, né, gente? Uma responsabilidade que tem que ter mesmo. Falou que tá pela ordem. O que será que isso significa vindo da Deolande? Ah, deve ser pela ordem dos advogados, querido. Que ela é advogada, né? Lá na mesa da doutora Adélia. É a lei. É a lei da bafuda. Olha só, Lilico aqui com a gente. O pessoal fica fazendo fofoca no chat. Eu amo. Raiza Bordes. Seu Jotodinho, calma. Olha o coração. E já o Renan falando. Aham, Jojo, senta lá, Cláudia. Tu vivia barracando em stories antes da fazenda. Barracando, né? Era direito. Olha, vamos aproveitar falando desses ex-reality shows e falar da Amandinha. A Amanda do cara de sapato, Amanda Meirelles. Ela passou por uma mudança de visual radical. É a mulher real brasileira, né, gente? Que tudo. Ela que tava com o cabelão grandão quase na cintura já. Isso. Agora aderiu aos fios mais curtinhos. Uma coisa clássica. Uma coisa mais. Olha lá, eu vou botar o resultado pra vocês. Desse antes e depois aqui. Uma fotinha. Aí vocês vão lembrar. Quem é a Amanda Meirelles? Quem é essa? Vencedora, winner. Só dormi? Isso, essa daí mesmo. No pipipipi. E aí, ó, nova mudança. Curtiram? Já vão opinando aí que eu quero saber a opinião de vocês. Curtiram esse novo visual de Amanda Meirelles? Eu gostava cabeluda. Mas eu sei que esses cabelos assim, nada dela, né? Tudo era mega aquilo ali. Só arranca os mega, né? Não é? Aí agora ficou uma coisa mais jovial. Eu achei mais leve. Cabelo curto traz essa coisa mais fresh, né? Mas aí é aquela história, né? A moça que tem que gostar, né? Pois é. O povo foi fazer o quê? Opinar, né? Criticar. Dividiu opiniões. Exato. Teve gente que gostou. Porque o povo é assim, né? Você pega o cabelo dos outros. Aí corta e fala, ah, meu Deus, que eu vou... Nossa, eu não gostei. Então, eu falei, ah, mas tá na cabeça da outra pessoa. Exato. Mas a Mandinha, muito ácida, deve estar num... Ela não ia perder a oportunidade. Num período meio assim, porque a moça não aparece quase, né, gente? Então ela veio falar sobre essas opiniões. Mas aí cortou o cabelo, tá com autoestima alta. Ah, tem que botar esse descolorante pra jogo. Mostrar quem realmente ela é. Todo mundo ablado. Colocar a cara pra jogo. No FDS. Não é? Sexta-feira, o povo tá animado. Final de semana, sábado. Olha lá. Olha só. Calma, calma. Musiquinha, ela dançando. Botou música do Projota e depois ela vai começar a falar. Dançando do Projota. Eu tô adorando ver as mensagens de vocês nos comentários. Debochada. Inclusive na DM tem muita gente mandando que olhou e que tá se inspirando pra uma mudança. Oh. E, gente, quem tá falando mal, eu realmente espero que essas pessoas estejam conseguindo pagar as contas, assim como eu tô pagando as minhas. Ai, isso. Porque tem muita gente aí que tá com tempo sobrando pra falar mal da vida dos outros. Eu, hein. Isso. Aí, dançando mais um Projota. Muito agressiva. Falou que tá adorando. Como mudou, não é? Cadê? Agora já tá irônica. Cadê? Não quer saber mais de crítica de reita. Tá certíssima. Tá feliz? Tá bonita? Falam que quando corta cabelo assim é que você tá se livrando de alguma coisa, né? E aí, quanto maior é o corte de cabelo, maior a coisa que você tá se livrando. Se for mega. Cara de sapato era grande, né? Por isso que cortou bastante. Cabelão. Mas aí, se não era uma parte, era mega. É cabelo dos outros, tem corta energia. Eu acho que conta. De qualquer forma, é mudança do visual. Ranca, sem tira. Exato. Olha, Jandira Gomes. Amanda sem sal, sem açúcar e sem tempero. Ó, conseguiu pelo menos se localizar. Porque a galera tá aqui. Gente, quem é Amanda? Quem é Amanda? Quem é? Ela era chip do cara de sapato. Isso. Participou do BBB. Ela chegou a ganhar o maior prêmio da história. É, querida. Tá pensando o quê? Tá rica, tá tirando cabelo e tudo, né? Graças a ela aí, vai mudar até o esquema de votação desse babado. Coisa linda de se ver. Agora, vamos falar sobre a fofoca do reality do momento. Que foi o cancelamento do No Limite. Poxa, gente. Jesus amado, né? O povo gostou tanto da última edição do reality. Poxa. Não, assim, bem melhor, né? Foi bem legal. Tiraram da mão do Boninho, até que agradou bastante. Um outro clima, muito mais trairagem, falsidade. Coisa que o brasileiro gosta de ver. Sem a mão o quê? Do fandom, né? De público. Exato. E o povo se traindo ali entre si. Aquele babado, né? É emocionante. Mas o que acontece, gente? Não bateu a meta. É triste, né? Que isso. Foram três edições e realmente a Globo não renovou o contrato pra fazer No Limite em 2024. Não vai ter, gente. Cancelado. Não vem mais. É tristeza no coração. E aí, gente, se reality de sobrevivência que conquistou o coração, dos fissurados em reality show, principalmente esse de sobrevivência, assim, né? Ele deu o destaque pro Fernando Fernandes, que entrou e virou um fenômeno, né? Isso ninguém tem como discutir. Fernando arrasou. E a marca dele vai ficar eternamente no No Limite. Essa informação foi confirmada pela Globo em nota enviada pela reportagem da Folha de São Paulo. E aí, eles falam que não há previsão de exibição de uma nova edição no No Limite pra 2024. Mas não, gente. Eita, ou seja, não vem mais, querida. Porque, assim, a audiência, gente, tava menor do que a audiência que fizeram eles pararem lá atrás. É o mesmo índice. É o mesmo índice. Já chegou ali muito baixo. Abaixo. Pra terminar no sucesso. Pessoal, daqui a uns anos, quem sabe uns 10 anos, fazer o comeback. Não adiantou arrancar do Boninho, né? É, não adiantou. Mas que ficou melhor essa última edição. Ficou legal, né? Mais curtinha também. Eu achei que deu pra focar mais ali nas relações interpessoais. Então, ficou suquinho do melhor que tem. Vamos ver o que vão trazer pra gente aí nessa Globo. Olha o povo falando assim, ó. Que pena, galera Roseto. Que pena. Que pena, amor. Que pena, amor. Débora V, esse último No Limite foi bom. Foi bom, né, gente? Foi ok, né? Eu acho também. Aham. Olha, Jandira Gomes tá falando que quem quebrou a web hoje foi a Inês Brasil. Graças a Deus. Pois é. Vamos aproveitar o link, então, já que tá falando a Jandira. A gente fala da Inês Brasil, porque as bichas é que ela não perde babado, né? Gabi é o FBicha da web. É o Isaac todo. Ele já tem instantaneamente, vai jogar imagens na tela. E a filha dela já tinha desabafado na web. A gente mostrou na última livezona. Agora, a própria Inês Brasil veio falar sobre as declarações que o Carelli deu no podcast, falando que não chamaria ela, porque realmente entrega muito. Entrega demais. Então, o que que é isso? O Inês Brasil, a gente quer você, a gente tá aí chamando teu assessor, mas a gente, ó, não quer que você tire, entendeu? A roupa. Não pode tirar, senão é eliminada na hora, sai da casa. A gente não quer que você fala palavrão. A gente não quer que ninguém dê na tua cara, nem você dê na cara de ninguém. A gente não quer cuspação na cara, igual já foi. A gente não quer isso. É claro que eu vou obedecer. Não sou maluca da cabeça, mano. Agora, eu tô aí falando como se fosse maluca da cabeça. Eu vou falar baixo que eu tô na casa da minha filha. Fica aí falando coisas como se... Maluca da cabeça. Vocês não falaram nada. Então, como ainda... Ele virou e falou... Ah, ok. O Carelli elogiou, falou que eu e a... A Nicole Baus, arrasamos. Fizemos tudo lindo, belo e maravilhoso. Ok, obrigado, Carelli. Entendeu? Quando eu tava na casa Baus com a Nicole Baus, que é uma simpatia de mulher, de carácter, de pessoa, igual eu também sou. Agora, vocês... Não tô falando que vocês é um qualquer não. Mas o que vocês falaram aí é nada. Pra mim, entendeu? Isso aí não existe. É o demônio que entrou no corpo de vocês. Que isso? São filhos de Deus. É o meu, Carelli. Mas falando bra-bra-bra de mim, Deus não gosta disso, não. Entendeu? Simplesmente, eu falei antes de entrar no programa da Patrícia Bravanel, que é o programa do pai dela, do Silvio Santos, Entendeu? Que eu já fiquei nua, mas foi no Danilo Gentili. E eu e no Danilo Gentili combinamos tudo antes. É tudo combinado. E vocês sabem disso. Vocês não são nenhum otário, não. Ou estão se fazendo de otário sem ser. Entendeu? Tem meus três advogados de defesa. Graças a Deus. E eu adorei que acabou assim, né? Graças a Deus. Que tem três advogados de defesa. Que pra onde chegar a acusação, já tem quem que rebata. Que cointe e nada. Só mulher feia ganhando. Jesus amado. Falou que era demônio que tava no corpo deles. É, o bispo vendo isso. Pesado, hein? Gente, ela não gostou, tu viu? Porque eu falei pra vocês, né, gente? Que tinha ficado nas entrelinhas ali, que eles tavam meio que falando, essa moça meio, né, meio assim... Ficou, sim, pejorativo. O que vai acontecer dessa casa. A gente não comentou isso jamais, mas a galera do chat estava dizendo. Não! Eu já jogo a responsabilidade pra vocês. A gente fez a leitura desses comentários, que é do Carelli e do Felipe Campos, né? Então fica aquela coisa, mas gente, eu tenho um pouco de medo. Que loucura, né? Vamos aproveitar o link, então. Você falou do Felipe Campos, né? Aqui, cada nome que seja, a gente já tem uma fofoca na pauta. Felipe Campos também veio rebater a Cariúcha, que fez uma acusação dizendo que ele tinha recebido alguma coisa, né? Chegou a perguntar quanto que ele... Que a Jojo pagou pra ele defendê-la, né? No caso da Val Maquiori. Menina, ele não gostou, soltou o verbo mesmo. Eita, quem perdeu esse babado, a gente comentou na última livezona, né? Essa defesa dele. E aí, são as palavras do Felipe Campos. Ele diz o seguinte. Primeiro, nunca recebi, nem tampouco recebo algo pra ser amigo. Caráter é coisa cara. Não dá em gente barata, não. Disparou o Felipe Campos, meu amor. Sem paciência ali nenhuma pras acusações da Cariúcha. De acordo ainda com a Jojo Toddynho, ela foi defendida pelo Felipe Campos pela amizade que eles tinham. Ela até chegou a mencionar que iria ao podcast dele, e que não gosta, né? De ir pra podcast pra ficar falando da vida dos outros. Eita, e ele continua ali, ó. O vício de todo profissional de televisão é a audiência. E no início, trabalhar no digital foi engraçado. O fato de não termos real time. E ter a métrica através da quantidade de pessoas era uma conta que eu não sabia fazer. Não entendia. É isso, babado? É, né? Ficou revoltado. Ele chegou a dizer ali que o pessoal cobra a perfeição dele. E que ele segue buscando, né? Fazer o melhor pro trabalho dele. Mas ele não entende essas cobranças todas. Tá cobrando muito, né? Porque, assim, defendeu a moça ali, Jojo Toddynho, porque é amiga, né? É amiga. Ela ainda falou, ah, amigo, eu vou lá ir ao teu podcast. Mas aí é Cariúcha. Não é amiga. Não tá pra quem não ser defendida ali? Não é. Pois é. E aí o Felipe Campos ainda deu essa resposta final pra dizer que realmente é amigo da Jojo e achou que ela tava certa no final das contas. Porque os ataques da Cariúcha acabam sendo muito sem uma explicação, um fundamento. E aí virou esse barraco todo por cima. Meio desnecessário, né? Olha só, aproveitando essa vibe de reality show, vamos comentar sobre A Fazenda 15. E o ícone dos memes que vai estar fazendo parte do elenco da edição de 2023. Quem será esse ícone dos memes? Eu fico chocada, né, gente? Sabemos que essa lista de cotados enorme, gigantesca, já passou pra mais de mil. Cada hora entra um nome nessa lista. É uma doideira. Mas dependendo da boca de quem saia, a credibilidade já é um pouquinho maior. Você acha? Quando é o Carelli que fala. Carelli, uma Adriane. Ele disse de uma pessoa que disse que jamais entraria. Aí você fala, não, é do Carelli. Aí ok, porque é ele que decide ali quem vai atrás do Abado. Sim. Agora, foi uma entrevista do Rodrigo Fá. Aham. Pessoal dizendo que o Rodrigo Faro, ele já está sabendo demais e está soltando coisa que não devia. Você acha que o Rodrigo Faro pode estar sabendo demais, cara? Eu estou aqui com a reportagem do En Off e a matéria vem trazendo o seguinte, que realmente essa fazenda da Record, né, esse ano está chamando muita atenção pelo suspense. Eles mudaram toda a estratégia para que não vazasse ninguém. E é claro, não tem como soltar o nome das pessoas que vão estar ali. Acontece que o Rodrigo Faro, em língua grande, não conseguiu se segurar. E durante o bate-papo que ele teve ali na Hora do Faro, ele fez umas revelações sobre um famoso que vai estar no elenco desse ano. Pediram um nomezinho para ele, né? ele falou, sabe quem, Gabi? O nome da Solange Damasceno Santana. Vocês sabem quem é essa? Quem é essa, moça? Pois é. É a Gabinha de Ilhéu, gente. Vou jogar no Google, né? A Gabinha de Ilhéus, que ficou famosa ali no Pânico na TV. Isso. A galera que é mais novinha que nem eu, talvez não conheça. Mas ela é um ícone dos memes, né? A galera da web toda já deve ter visto um vídeo dela viralizado. O povo achando que era Inês Brasil e o ícone dos memes. Não, seria a Gabinha de Ilhéus, cara, na Fazendola aí desse ano. Fazenda 15. Que loucura. O canal ainda não revelou, né, o nome das pessoas que irão fazer parte do elenco do programa nessa temporada, mas são as palavras dele. Tem um mito que a galera fala que é o seguinte, quem participa do meu programa antes, para ficar esperto, porque pode ser que vá para a Fazenda. E eu já vi muita gente falando isso. Então ele acha que o programa dele é uma porta para quem sabe você entrar já na Fazendola. Adorei a realidade dele. Exato. É muito oportunidade. E aí ele diz o seguinte, tá? Que é tudo especulação. Que ele não tem problema nenhum em falar, mas que a Gabinha de Ilhéus realmente, ela ali estava na internet e é uma possibilidade. Jesus amado. Parecia até zoeira, né? Não, mas aí não quer botar esse comentário. Aí ele é de Brasil, mas quer colocar a Gabinha de Ilhéus. Soltou isso ali só para dar um biscoito para o povo especular. Jogou assim, ah, a Gabinha de Ilhéus só jogou qualquer nome. Porque não é possível, gente. Essa moça aí não tem como, né? Vocês acham que ia dar bom? Pelo amor de Deus. Porque assim, eu não entendo muito o que a Gabinha de Ilhéus fala, né? Eu me divirto ali com os memes. Mas é complicado. Morro de rir com a discussão dela ali com a irmã. Mas não é nem por entender, né? Porque tem que ter a inclusão realmente. Mas a moça ali... Tem que ter, mas... Tem o risco de ter um infarto, pelo amor de Deus. Não, eu fico preocupada, gente. Porque ela fica nervosa, né? Aí que ela gagueja mais. Não sei, não sei, gente. Acho que não dá muito certo, não. Eu acho que ela é muito idosa já, gente. Deixa pra lá. Não sei. Eu não sei a idade. Não perguntei, né? Então não posso falar. Olha, a galera chegando. Varença Diniz, cheguei! Ó, Teresinha Paiva, essa fazenda já tá virando uma nova grande conquista de tanta gente nessa lista. Pois é, ó. Marilou Jordão, putz, com a gaga de Ilhéus, a fazenda vai durar um ano. Ninguém vai entender a treta. A treta vai ficar eterna ali. Imagina. Meu amor, não vai acabar mais. O meu negócio são as provas. Isso é babado. Não, nas provas, a gente já pode tirar essa expectativa. É tipo a Solange ali, realmente. Não, a Solange ainda conseguia alguma coisa. Mas quando tinha aquela cama de gato que era o problema dela. Tinha uma dificuldade, né? Fica complicado, né, gente? Vamos continuar a nossa fofocada, meu amor? Agora comentando sobre a Fazendola, a gente teve a participação do Tiago Ramos no Lucas Selfie ali na web, ele fazendo as entrevistas, que cada convidado, meu amor, você pode ter certeza que ele vai tirar uma polêmica braba. Agora. E Tiago Ramos ficou revoltado. Ficou revoltado, porque para estar participando ali, né, na Fazendola 15, não está. Será? Às vezes está ali para se promover e já vai estar. Confina. Não é justo. Você acha que não é justo? Não é justo com todos os outros. Mas a Luísa Ambiel ali já foi também. Mas aí não quer dizer. É, mas aí provavelmente não deve ir. Tu já acha que sentou ali e não vai? Eu acho que não, cara. Pode ser a dica. Agora, o motivo da revolta do Tiago Ramos é a possibilidade do Chai Ian entrar na Fazenda 15. Ele ficou ali, ó, desgostoso com essa possibilidade. Ficou triste mesmo, Gabi. Olha lá. Revoltado. Chai ou Dudu Camargo? Dudu Camargo. Prefiro ele. Claro. Não, se esse cara for, realmente, mano, eu vou ficar muito chateado. Do Chai? É, porque, porra, claro. Vou ficar chateado. Vou ficar chateado. Pra Fazenda? Mas e se tiver vocês dois lá? Aí pronto. Você não vai deixar ele entrar na sua mente, não, né? Não, não. Isso aí é uma coisa que a gente precisa saber lá dentro. Lá dentro. Ninguém tá querendo saber disso, rapaz. Pode ficar por aí mesmo. Pra mim, Tiago Ramos, como também já cotaram, não vai estar. Tá fora. Pelo que ele tá falando ali, parece que ninguém fez nenhum contato, mas não gostou da possibilidade do Chai entrar. Chai, eu acho que se o Tiago não entrar também, Chai não entra mais. Você acha? Eu acho que nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Apesar que estão dizendo, né, que esse paiol seria o de ex-participantes. Inclusive, eu tenho um post aqui, ó, da própria Fazendola, né, que rolou nesse aquecimento e tudo mais. E é o seguinte, ó, um paiol só de ex-participantes de A Fazenda, tem gente por aí acreditando nessa ideia. O que vocês acham? E aí tem a cara do Chayam aí. E da Luiz Ambiel também. E da Luiz Ambiel, exatamente. A gente tem também o Kaique, que participou da ilha, já participou de A Fazenda. Isso, ó, a Drica, temos JP Gadelha, Taíse, Monique Amin. A Kátia Paquita, que eu não conheço. Que participou da Fazenda 10, olha lá, Douglas Sampaio e o Kaique Aguiar. Que loucura, né, gente? Imagina, algum desses. Eles que fizeram esse post lá. Esse post tá fazendo lá. Ainda na entrevista do Lucas Self, o Tiago Ramos aproveitou pra fazer uma coisa que foi desmentir. Ele desmentiu sabe quem? Léo Deis. Foi o Léo Dias. Qual foi a babada? Que não estará na próxima edição e falou que é o Léo Dias que ficou soltando isso daí. A culpa toda é do Léo Dias. Você gostou de ter participado da Fazenda? Eu amei. Eu queria muito ter uma outra oportunidade. Tem gente que fala que você tá nesse pai, ó. É, o Léo Dias tá aqui nos comentários falando que Tiago... Léo Dias, é isso aí? Léo Dias. Falando que você fechou o contrato com a Fazenda. Mas ele tá no YouTube? Ele tá no YouTube. Mas é ele, ele mesmo? Léo Dias. Tá vendo? Aí o Léo Dias de mesmo ali o pessoal já vai fazendo a intriga. É, ele não tem um dia de paz. O Léo Dias, né? Ele foi bater o carro a pessoa já tava filmando. Te mostra ou não de uma livezora. Ué, mas aí ele foi lá nos comentários, né? Mas o rapaz falou que tudo culpa do Léo Dias. E ele perde fofoca. Ele já fica ali em todas pra saber de tudo não perder uma. Exato. Loucura, loucura, loucura. Ó, a galera comentando. Ó, Tiago pode ficar aqui fora mesmo. Tiago é uma figura. Prefiro chá. Já temos chá e também com vomitinhos. Pois é. Cheio. Olha, a gente tem só mais um trechinho aqui dessa entrevista que... Sabe quem tava também? A Raíssa. Ela tava nessa entrevista também e ficou falando sobre a questão ali da próxima edição da Fazenda e até sobre o nome Juju Ferrari. Juju. Olha só. Mas é aquela de polêmico que fala que a Dolanite convida ela das festas pra fazer com a Moura. Ah, tá. Tô ligado. Tô ligado. Num duelo das duas. O que que você acha? Juju. É Juju? É. Você ficaria do lado da Juju? Sim. Tem alguma coisa que a gente fala? Aí falou, Gabi, ele ali que ele ficaria do lado da Juju Ferrari contra a Daiane Bezerra no caso se a irmã da Deulane entrasse. Lembrando... Eu ainda acho que Daiane Bezerra vai entrar nessa edição. Ela tá falando, cantando essa pedra e toda hora eles ficam colocando o nome dela por ali. Mas lembrando que o rapaz ali ele era meio apegado a Deulane, né? Agora já viu que não. Apaixonado não. Ficaria do lado da Juju Ferrari. Da Juju Ferrari. Eu senti já o ranço. Não conseguiu nada com a doutora mesmo, né? Eu ia perder essa fofoca. Eita, gente. Jamais, né, gente? Não durou nem a amizade. Olha, Carmen K aqui falando pra gente. Até o dia da estrela quase um Brasil de nomes na fazenda. O dia da estreia, né? É muita coisa. Pois é. Não é qualquer coisa os que não entrarem já fica pra próxima edição, né? Pra próxima lista. Tem muita gente que o povo tá querendo mas também tem o povo que tá na lista de cancelados que o povo tem pavor de retornar. Olha só. Terezinha Paiva falando Tiago e Daiane não. Ninguém merece esses dois, cara. Ele não pode comer ter esse erro outra vez. Galera falando esse Tiago não muda é um mau caráter. Falando aí de Santos. Jesus amado. Pois é. Misericórdia, Tiago. Eita! A galera não tá gostando mesmo do Tiago, né, gente? Ó, vamos continuar nessa fofocada. Vamos lá. Agora falando sobre o Ratinho. Ele fez uma acusação grave, gravíssima. Acusação de plágio contra nada mais nada menos que Luciano Huck da Rede Globo. Ajuda a Luciano. Mais uma vez um apresentador do SBT tendo treta com o Global. É, mas aí no caso do Ratinho, né? Assim, gente, meio, né? Mandou ali diretamente o recado dele, querida. Mandou e ele falou o seguinte, Gabi, que ele tá copiando o programa. É, meu amor, eu fiquei chocado porque foi anunciado na Rede Globo um formato muito parecido, né, com algo que o Ratinho já tinha apresentado no seu passado. E aí ele fala o seguinte, quero mandar um abraço para o Luciano Huck. Luciano Huck, você está copiando um quadro nosso, viu? Esse quadro aí eu fiz no meu programa e ele vai fazer no domingo. Esse quadro fui eu que inventei. Afirmou ali realmente o Ratinho. O Ratinho. O nome do quadro que eles estão falando é O Brasileiro Precisa Ser Estudado. Que loucura, hein, gente? Vamos ver um trechinho. Vamos um trechinho. Deixa o like aí. Tá copiando um quadro nosso, viu? É verdade. Esse quadro aí eu fiz no meu programa. Ele vai fazer no domingo. esse programa, esse quadro foi eu que inventei. Você quer copiar, copia. Mas pede. Quer copiar? Copia, mas pede pra mim. Mas pede. O Ratinho ainda foi aplaudido ali por toda a plateia e concordando, né? Fazendo a linha sincerão, falando as verdades. E ele ainda finaliza dizendo o seguinte, eu deixo você copiar, Luciano. Se você pede, eu deixo. Não fica feio. Aí ele fica, né? Ele fala que não, não copia, que fica feio. É realmente, né? Pode ser uma coincidência. Às vezes, Luciano achou que inventou. A gente teve um caso parecido na música, que foi a Manu Gavassi com a Juliette. Da capa, estética. Que a Manu ficou chateada, porque a estética do clipe novo da Juliette era muito parecida com a dela. E realmente, você tem que olhar pro lado. Até porque o meio não é tão grande. Tem como você saber o que que já foi feito, o que que foi inventado. E nesse caso, Luciano Huck vai ter uma saia justa pra resolver. Será que ele vai comentar sobre isso? Porque, olha, o quadro que vai estrear ali sobre a apresentação da Lívia Andrade, tá? Vai recorrer a vídeos de pessoas construindo verdadeiros buns de gangas para facilitar ali o cotidiano. Sendo que esse quadro aí já rolou também no Ratinho, né? Com a Milene pavorou dando dicas de gambiarras para resolver problemas do dia a dia. Exatamente. Aquela coisa mais de umas dicas pro dia a dia, de criar coisinhas e tudo mais. Acontece que o Ratinho... Eu que inventei. Ele tá falando que ele vai cobrar os royalties e não vai ficar barato. É. E aí, se ele tá falando assim, deve ter patenteado, deve ter ali tudo certinho. Mas como assim, gente? Inventou? Não se inventa. Não se sabe. Diz ele que não inventou. Ele mandou ali direta ao vivo. Nem direta, né? Ah, palhaçada. Diretíssima. Isso já é direto. Citou o nome, citou a roupa. Vai pegar um vídeo da internet. Olha só. Isso aqui, legal. Essa buns de ganga aqui. Vamos botar no quadro. Aí, vai botar a moça lá. Olha aqui. Olha que legal, Luciano. Você inventou isso? Porque a buns de ganga lá quem inventou foi a pessoa. Não consigo entender. Inventou o quadro. Você acha que então o Luciano não deve responder que ele tá certo, Luciano? Quem tá certo? Olha, se realmente o ratinho ele tem essa patente e ele vai cobrar os royalties tá no direito dele. Agora, se ele não inventou não tem a patente só quis ali fazer uma polêmica ao vivo e acusar o Luciano Huck de graça vai ficar por isso mesmo. É. A gente vai saber com algum posicionamento porque se Luciano Huck tiver errado ele vai falar alguma coisa. Vai ter que ser pronunciado. Se não, ele vai ignorar. É, porque vai virar caso judicial a gente vai ver atualização se virar ali processo Lobianco ele já atualiza tudo. Fala, ele sabe de tudo lá de dentro da casa dos outros. É babado. É uma maravilha. Mas tu acha que, por exemplo lá não aparece outra pessoa falando ah não, na verdade foi eu que inventei essa ideia aí. Talvez, né? De dicas. Alguém do exterior quem sabe também já tinha feito antes. Olha, Mad Level desconhecido comentando aqui Ratinho já faz esse quadro há anos. É, ficou famoso ali no programa do Ratinho. Ih, olha Cláudia ai gente, na TV nada se cria tudo com psicopia eu hein. É, mas aí alguém deve ter o direito sobre isso. Ratinho é um chato sobre os formatos. E era um sucesso do Ratinho o Carmen K. Sucesso! Sucesso! Como dizia a chacrinha? O Ratinho é um chato a ave falou blandina. Nada se cria se copia. Olha, aproveitando aí do link de apresentadores vamos comentar sobre o Faustão ele já deu uma declaração falando que não vai voltar mais pra TV realmente. E são as aspas do Fausto Silva não volto pra TV prefiro deixar saudade do que encher o saco. Eita! Ele ainda continua dizendo o seguinte já fiz a minha parte não volto mesmo pra televisão quero fazer algo para o YouTube não sei o que ainda mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver. Já acessa aí o que vai ser que ele vai fazer? Começa com P. Podcast entrevistando pessoas Podcast do Faustão o louco bicho Podcast Poditão Vários padrocinadores Poditão é ótimo Poditão é o pod do Faustão É, exatamente vai ficar bom mas agora Fausto para de pensar em trabalhar para de ser louco vai se recuperar tá nessa fase pós cirúrgica só o coração que tem 35 anos vai se recuperar fica tranquilo fica viciado em trabalho eu acho pior que eu tô meio assim também eu sou meio assim porque eu sou uma pessoa muito dedicada e aí a gente não quer parar mas a conta bate na porta né gente mas a saúde tem que ficar em primeiro lugar quem acompanhou aí eu fiquei ruimzinho um período na Grande Conquista né sabe-se lá que virou o que que foi a voz babado o sino o roquidão essa época de dengue barra covid que não sei o que foi até agora covid longa ainda bem que agora tá tudo em dia é para com isso bate na madeira nem é tudo compensado hoje em dia menina aleulilo ratinho ratinho ele fala na cara fala na minha na cara pois é né gente olha ratinho na fazenda pra ontem que isso gente o rapaz é rico olha só vamos comentar sobre a Rede Globo Gabi porque os fãs da Pabllo Vittar ficaram chateados com a programação do canal isso porque a TV Globo frisou ali em uma reportagem que a Pabllo Vittar vai se apresentar no show do Detal só que fez um comentário que a Pabllo Vittar já deu várias entrevistas dizendo que é delicado que ela nunca fez show com banda que vai ser a primeira vez que é tristeza com banda pela primeira vez Pabllo Vittar vai cantar com banda pela primeira vez é isso Gabi e aí ela já chegou da entrevista no Vial falou ali como isso afetava ela mas agora vai ter a tal da banda virou factóide tá vendo é sobre isso que ela fala foi lá agora não tem como os fãs ficarem chateados é isso até ela já adorei tá fazendo lá o show com banda vai fazer né adorei ficou uma vibe assim Luciano Huck sabe matéria do Luciano Huck quando tá construindo a casa da pessoa tem que ficar até feliz porque isso é uma baita publicidade todo mundo vai prestar atenção tem que ficar até feliz na Pabllo Vittar com banda não é gente eu acho agora já virou a novidade virou bobado do momento Pabllo Vittar com banda ah gente que loucura ainda sobre o Detal tá confirmado o show da Luisa Sonza também vai fazer uma mega produção e ela lançou um álbum Escândalo Ritmo recentemente ficou ali ocupando com todas as músicas do Top 20 do Spotify Brasil e confirmou também a apresentação no show do Detal com a cantora Demi Lovato Demi Lovato é oh my god e a Demi também vai fazer um show ali no Detal e elas lançaram juntas o Penhasco 2 que tá nesse álbum recente da Luisa a gente mostrou falou ali que tinha lançado o povo repercutindo que a gritaria parece que estão dando paulada nos gatos nos porcos menina gritaria é uma loucura mas ficou lindo emocionante eu quero ver isso ao vivo eu adorei mas é aquela sofrência mesmo pra você escutar já no fundo do poço olha a galera comentando aqui Faustão vai curtir sua família aproveita a vida não é vai gastar esse dinheiro tem que cuidar da saúde Faustão tá certo viajar está na hora de parar na TV chega quer fazer no YouTube faz vlog na praia não quer vlog na praia faz um estúdio na casa dele que ele deve fazer faz um não eu tô querendo tirar o homem de casa pra viajar fazer alguma coisa pegar um sol quer botar ele no estúdio dentro de casa eu é olha só vamos voltar o papo aqui do Detal vamos lá porque Demi Lovato já chegou no Brasil a relação internacional foi recepcionada pelos fãs no aeroporto e claro que a gente não ia perder a oportunidade de colocar esse momento quando o povo vai lá dietar o gringo que tá chegando eu adoro agora foi a Demi Demi Lovato tá muito linda tá muito linda Demi Lovato todo mundo que chega aqui no Brasil se sente famoso né gente que eles fazem recepção mas a Demi é realmente maravilhosa que gracinha ela que já foi estrela do pop agora arrasando no rock vários altos e baixos voltando pelas raízes né gente vai ser um show emocionante eu te amo Demi tá chegando emocionada loucura 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 Luciano ajuda agora tenho mais fofocada pra fazer tô falando da Luísa Souza tô falando das cantoras vamos aproveitar e falar da Anitta Anitta porque a gente tem fofoca sobre ela não mas a gente tem fofoca sobre o ex dela e atualizações românticas from this moment é o momento de amor isso porque segundo Gabriel Perlini o ex da Anitta ficou com a Gabi Cabrini e a filha do Cabrini é? não essa menina ela fica fazendo fofoca ela não foi focalizando talentosíssima sei quem é essa moça sim dias antes ela entrevistou o ator ali né fofocalizando pra coluna do Léo Dias ela era entrevistadora então pois é e aí Gabriel Perlini ele vem revelando que rolou um algo mais que isso ficaram ali na festinha a Gabi Cabrini a lá a Gabi Cabrini eita não sei se ela é parente do Cabrini agora você me pegou ah deve ter uma coisa em árvores genealógicas é às vezes é padrinhada né alguma coisa brasão Cabrini sei sabe se lá ó no Cineia Soares cheguei agora amores chegando na Maracua Blandina amo vocês o Mickey cortou o túnel pra fazer gritaria aí vai virar o Pedro Sampaio olha Neide Santos falando a minha filha é super fã da Demi Lovato ih olha leva ela lá no detal menina e a Demi canta demais olha só vamos continuar nossa fofocada aproveitando que a gente tá falando de casal de amor comentar sobre a Maíra Card oi casal ela casou com o Tiago Negro polêmica levando aliança ali com 200 diamantes no carro forte garota nem Kate Middleton ninguém teve carro forte é a Maíra Card mas é o casal do momento e aí ela passou realmente pra desmentir uma notícia que tava tomando conta das redes sociais a gravidez da Maíra vem aí então o bebê de Maíra Card fake news fake news falou que não vem esse bebê foi lá se posicionar né de repente ela acordou um monte de mensagem parabéns pela gravidez tá gerando uma criança vai dar a luz ela a gente não não tomou pois é e a galera criticando ela porque ela postou ali um coisinha bebendo uma tacinha de vinho tá na rua de mel grávida não pode beber é tá preparando ainda né gente tá ali no processo pessoal já achando que já tava já na barriga ela falou o seguinte tá grávida não bebe e no caso não estamos grávidos pois acabei de casar não deu tempo ainda minha gente calma deixa eu curtir o marido aprendi a beber agora com ele ai aprendi a beber agora eu gostei do acabei de casar em letras garrafais ou seja antes do casório não tinha rolado nada o que que é foi o que eu subentendi que antes do casório porque ela falou olha não estamos grávidos porque botou com letras garrafais acabei de casar aí ela termina não deu tempo ainda minha gente calma calma então acabou de casar mas já tinha feito o teste drive agora agora ainda não sabe se fez fez agora entendeu eu entendi isso não eu acho que já fazia teste drive antes já acabou de casar eu acho que tá nessa fase de se conhecendo aprendendo tudo junto tanto que aprendeu a beber agora aí já deu uma bebidinha amorzinho aham tá bom aí agora só que é casamento tudo certinho tu não viu o vestido tava fechado do pescoço até o pé toda varoa toda varoa todo varão ele falou que vai ser o último que não foi o primeiro isso mas ele vai ser o último ó galera aqui ó Vera Seabra filha do cabrino meninos é a filha dele do cabrino em si é gente então talento tá na veia que ela é talentoazinha que legal né e tem um bom gosto pra homem pelo menos a aparência né porque nasce dentro do rapaz também presta o que o rapaz ali sucina não homofóbico e tudo mais menina é pirita que a Anitta falou Patrícia Batista tá inocente cara eu sou inocente porque eu sou novinha acabou de casar porque assim o povo fala ah casou tem que ter filho já mas é só porque ela acabou de casar e agora vai né em breve filho porque é como se fosse a primeira vez tá a criança grande do Arthur tá maluca eu hein eu sei Gabi que não dá tempo deles curtirem uma paz o povo fica criticando já estavam falando do casamento rápido deles tá e a Mayra Card já também aproveitou pra rebater colocar sua seguidora no lugar dela tá e aí a mulher disse o seguinte ó enrolou a outra 10 anos e com essa daí casou em 5 meses mulheres não arrastem relacionamentos tão longos nunca que isso e ela relateu lá moça veio dando palada nela concordo plenamente com você não acho que nós mulheres devemos arrastar relacionamento você está certa devemos saber bem o que queremos e exigir o que merecemos né só discordo do seu posicionamento meia banda feminista por um lado aconselha as mulheres e por outro bate afinal você escrever com essa aí casou em 5 meses confuso né você quer que as mulheres sejam firmes e saibam o que querem para serem como essa aí ou querem que elas aguardem por 10 anos decida aí por favor para eu entender se estou sendo elogiada por casar em 5 meses ou criticada que foi rápido demais nossa precisava desse textão todo uma ira a mulher só falou o seguinte pelo que eu entendi que a outra foi enrolada 10 anos não casou e nem vai casar agora ficou ali no casamento em banho maria não deu em nada então se ficar em banho maria que não vai casar porque quando é pra ser é rápido igual na maíra card não foi mas sim mas não essa não foi ela espera que seja isso ela não gostou do essa aí essa daí foi 5 meses é tipo assim que bom que essa daí foi 5 meses e né encontrou e casou ou essa daí criticando porque foi muito rápido essa daí não não me chama de garota eu acho que foi a segunda opção criticando porque foi rápido demais eu acho que foi o ego que não falou a maíra card falou essa daí ela não gostou não gostou resumiu ela a nada falta de respeito né que isso para de ser louca olha quer dizer que vai curtir o casamento o patrícia batista vai curtir né gente tem que curtir isso olha maíra não come pó mas bebe vamos falar gente de gravidez isso porque a gente teve a Sônia Abrão falando sobre a gravidez da Suzane Von Richthofen a gente comentou na última live que loucura né a gente chegou a falar aqui do nome da criança que seria Isabela em homenagem a Isabela Nardone e aí a Sônia Abrão também rasgou o verbo e falou que se incomodou com a gravidez da Suzane Von Richthofen e que ela espera uma filha ali do médico de 40 anos e deixou todo mundo de boca aberta pois é ela ainda falou ali que a lei brasileira deveria ser mais rígida para impedir que as pessoas condenadas por crimes bárbaros como é o caso da Suzane tivessem chances de reintegração social né a justiça realmente determinou que ela ficasse 30 anos de prisão mas ela já está aí em liberdade ela chegou a falar ali a Sônia Abrão são as palavras dela vai matar até o filho então o povo que estava assistindo a Sônia já ficou assustado com essa possibilidade da Suzane agora matar a criança que ela está grávida porque matou os pais é complicado eu tinha falado justamente dessa questão porque a galera fica meio assustada ai meu Deus aconteceu essa tragédia toda com os pais matou os pais está grávida agora vai ser mãe então vai ficar aquele sentimento assim o que chocou mais é porque os convidados do programa concordaram ainda com a opinião da Sônia Abrão sobre a gravidez da criminosa da Suzane segundo ainda o jornalista Ulisses Campbell o ator do livro Suzane assassina e manipuladora ela estaria grávida de 14 semanas já e ai ela decidiu que a bebê se chamara Isabela o que deixou o caso ainda mais curioso por isso que chamou tanta atenção assim ou seja a Sônia não gostou não gostou dessa gravidez mas ai é complicado ah mas tem que haver uma maneira de intervir nisso mas ai a pessoa é livre para procriar eu cresci vendo muita novela a gente fica noveleira eu vou acreditar que agora vai ser mãe vai aprender vai amar vai sentir e ai o que eu falei mas o karma tá aí eu fico mais preocupada da filha querer matar ela e ai imagina eu fico mais preocupada pensando lá na frente que se puxar mesmo a filha ela pode estar criando uma assassina vai matar vira filme não é uma história realmente que se a gente for parar para pensar fica doida não isso fica bizarro vamos falar de coisa boa gente gravidez da Gabriela Pugliese mas a moça também é coisa boa gravidez da nova vida é coisa boa mas envolve um caso muito bizarro essa não tem caso bizarro é a Pugli que falou o sexo do seu segundo filho com o Túlio Pugliese ela que vocês lembram passou por um trauma quando era casada ainda com o ex Erasmo eu me esqueci Erasmo graças a ela participou da fazenda participou traiu a moça teve término ali negócio de traição ela tentou gravidar gastou uma fortuna não conseguiu mas você vê que quando é para ser Deus não brinca minha filha é a história igual da Maíra Cardio tentou 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 não era aí depois agora está sabendo porque não era para ser agora já teve dois meu amor está na segunda coisa linda eles revelaram ali que o bebê é um menino o casal já tem um filho e agora já estão aguardando o segundo menininho é isso aí que vem com muita saúde que tudo coisa linda né gente olha a galera comentando aqui fico imaginando a criança quando crescer e saber dessa história é gente coitada coitada olha lá cheguei meus originais falando Elane Alves tá boa Letícia Neves aqui com a gente ó tenho mais fofocada para fazer gente isso porque temos também atualização sobre o caso do Regis Danese ele passou por uma nova cirurgia a gente falou na última live zona que o caso não era fácil né era um caso grave o tratamento era difícil mas mesmo com essa cirurgia ele já deixou a UTI e já está numa fase um pouquinho mais tranquila sim né porque depois dessa cirurgia estava muito sério as questões já se acalmaram um pouquinho ali até com os fãs familiares estava todo mundo muito apreensivo essa é uma cena aí da live que ele abriu ali né do pós-acidente para falar que estava tudo bem só que depois acabou ficando grave né o caso dele mas agora já está fora da UTI né está fora né gente e olha atualização também de saúde da Pretadinha ela que está passando por esse pós-cirúrgico também do tratamento de câncer no intestino e ela agora está falando né que o organismo dela está se acostumando com o novo então vamos ver esse videozinho que a Preta fez para tranquilizar o sondinho bom dia viram que a sondinha voltou né pois é vou fazer um vídeo mais tarde explicando mas quando eu falo sobre a habilitação é sobre isso sobre o corpo o organismo se acostumar com o novo como a gente tem a bolsinha de iliostomia o trânsito foi todo desviado para a ilha né então acontece que eu tive uma uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre só que não é prisão de ventre é prisão de ilha as fezes não foram para a bolsinha ficaram acumuladas e isso me deu enjoo me deu vômito e para drenar melhor o o estômago o líquido do estômago voltou a sonda nasogástrica para tirar né vai descer sem contraste meu motorista chegou manda aquele beijo explicou tudo até demais né gente mas está tudo bem é o organismo se acostumando ainda né se readequando realmente agora estamos nos aproximando do momento dos que é hora de mandar aquele beijão para elas para liberar beijão para você todo mundo meu amor é a hora de você falar aquela coisa carinhosa aquela coisa mais abrindo seu coração abre bem gostoso esse coração a gente fala né quem entra tristinho bora o coxuzinho já está saindo melhor e quem entrou de boa está saindo de boa que na live zona meu amor a gente sai assim de alma lavada e com a fofocada tira aqui meu amor você do gravado também aí vem enchendo esses comentários adoro Fernanda Moura aqui no chat falando cheguei só agora voltando como está o regi chegou no começo no meio do final daquela rebobinada que a gente resumiu todos os papatos nos mínimos detalhes mas não acabamos ainda temos a nossa rapidinha rapidinha e aí vamos a fofota o resto da NES está fora da UTI como a gente comentou não é mesmo já está ali no momento um pouco mais tranquilo agora a fofoca que eu tenho para fazer Gabi é sobre a cantora Britney Spears ela está celebrando ali nas redes sociais após fazer uma tatuagem nas costas e ela disse que realmente ela está muito animada ela também que virou alvo de manchetes falando que ela recebeu convite para participar de sites de conteúdo adulto e não vai rolar os fãs ficaram ali animados mas sabe que não vai rolar não vai rolar mas ela fez uma tatua olha lá a tatua da moça Carla viu é uma cobra está vendo os fãs ficaram falando ali que ela parecia uma adolescente fazendo tatuagem que ela não podia fazer antes uma coisa que agora ela está descobrindo com a tutela adorei a pose toda potranca fazendo a tatua empinadinha ai gente o mego sem lavar já uns dias mas precisa lavar fazer tatuagem uma coisa água de praia que bateu tu vê que ela está sempre bem bronzeada essa tatuagem é vermelha não é porque eu não tinha entendido muito bem eu estou gostando da pose a tatu a bem na covinha mas tem no reguinho ali isso olha lá sim embaixo tem uma outra e tem uma vermelha ali no meio das portas não a vermelha foi a que foi feita e a no reguinho já tinha já tinha ah tá legal gostou da cobra referência a carreira dela ali ela deve ter ficado nessa posição que ela deve ter falado assim eu quero bem nessa covinha aqui é as gays devem ter surtado já ficou lá toda empilada as fãs da Brite todo mundo ia lá fazer igual os Brite fãs gostou? achou que foi bonito loucura 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 olha só falando ainda das cantoras loiras tenho que falar da cantora mexicana Anaí olha ela que está fazendo a turnê junto com o RBD também falando sobre várias polêmicas na vida e na carreira dela vai fazer um show no Madison Square Garden e um monte do show ela levou os fãs à loucura porque ela passou na porta do local e sua al passou mal agora calma até ante-se para a moça querendo aparecer ali fazer um biscoito dela estava dentro do quarto do carro ai filma amiga olha o climão que fica ali porque ela chama a moça e ela simplesmente sai vai andando com o carro vai-se embora para fazer o momento do biscoito dela olha lá voltei ignorada é a Anaí vai embora o motorista com o carro cuidado 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 nós teremos que ir viu gente e aí chamou a pessoa a pessoa vai emocionalizando com o carro saiu andando só para fazer um momento mas aí a moça agarrou no cabelo da mulher teve que parar o carro minha querida é porque é muito funk se sou eu e anda com esse carro eu solto a mão dela vira as costas e fica no vácuo não ia ter vídeo para postar só veio ela olha lá que isso o outro o outro não se humilhou o amigo você viu o Ram com o Tufo vende lá na Amazon e a mulher falando temos que ir embora parece até que está no Rio de Janeiro teremos que ir teremos que ir que loucura que loucura né gente eu vou te contar uma história agora tenho que falar sobre o Calma Raymond ele revelou que ele parou de ler o que as pessoas escrevem sobre ele na internet é um período que ele falou que de mudança realmente mudou a vida dele não ler mais comentários a opinião do povo mas se for ler também né gente não vai encontrar por exemplo imagina ele lendo comentários e a Amanda Meirelles lendo comentários não são os mesmos tipos de comentários então mas assim Calma Raymond não quer ler o que falam sobre ele porque só tem lindo gostoso talentoso gostoso cansou dos elogios lindo faria são os comentários ai fala ai não é fácil ser o o Calma Raymond o Calma Raymond olha mas ele diz ali que é muito complicado ele fala olha é libertador não acompanhar os comentários tem uma equipe muito boa que acompanha tudo e claro que eu fico sabendo mas eu não foco entende não é desvalorizar nem dar importância foi uma forma de me sentir mais livre e feliz então é isso se libertou não quer ler e o babado é isso não quer ler não lê agora você que tá aí ó comentando pode ver é a equipe que tá vendo aí ainda vai passar só vai passar se for um comentário muito legal é equipe né gente coisa linda de se ver agora vamos falar de milagre momento chocante eu mesmo fiquei de boca aberta Gabi um dublê russo chocou a web por ter sobrevivido a um acidente que gente você não tem noção do tamanho do acidente o negócio em cima de um prédio altíssimo o carro cai lá de cima olha a cena deixa o like aí olha isso o carro vem ó ó caiu pá meu deus não é esse brinquedo parece que é brinquedo ó que ideia de jirico mas é dublê ali tava fazendo a cena meu deus tava trabalhando exato mas só senhor na casa sobreviveu rapaz sobreviveu graças a deus por isso que eu falei que era um milagre e ele fala realmente né que ele sobreviveu é o ele tentou né o objetivo de homenagear o ator Sergei Badrov Jr que faleceu em 2002 e aí o dublê russo é olha esse nome russo que me deram aqui pra eu ler Evgeny Chebotarev de 32 anos surpreendeu os internautas ao tentar pular do prédio vocês viram né que foi realmente um milagre ele ter sobrevivido e tem as aspas do rapaz sobrevivi e estou indo para o hospital vocês sabiam que eu não ia parar foi neste local que um avalanche caiu e ceifou a vida do Sergei Badrov quero dedicar este salto em homenagem a sua memória o lugar é verdadeiramente mortal agora que não entente de novo essa história hein rapaz fez igual o Regis Donets estou indo para o hospital sabe o que que parece aqueles filmes de terror que a pessoa sabe que é amaldiçoado no lugar que vai dar ruim e volta lá graças a Deus que não deu o pior ali porque poderia ter sido um resultado diferente só saiu na casa agora vamos terminar levinha levinha vamos terminar levinha porque eu tenho que falar primeiro sobre a repercussão do beijo entre o Kelvin e o Ramir foi o assunto do momento veio aí né gente a galera que chipa esse casal né gente que é um casal caliente ali do campo o apertãozinho já tem os aperto e os amassos tudo que o povo fica chipando demais e aí veio aí a cena de um beijinho vamos dar umas piadinhas só um trechinho vou dar uma cortadinha né pra eles não pegarem aquilo direito autorado mas aquela cena é básica de dame vagabundo comendo um macarrãozinho chupando ui que que é isso que loucura né gente eita realmente é uma novela que vai entrar pra história um beijão ali né quase uma engolida de boca eles não quiseram nem saber na novela das sete ali né vai na fé demoraram pra passar o beijo mas esse casal conquistou não sei se foi ali a química entre os dois tem um bom humor também uma leveza na história que deixa tudo mais interessante e a galera fica babando ali no Ramiro né inclusive na web fica babando a moça que falou inclusive Ramirão né é lá ó Cláudia se vê o comento será só coisa boa passo mal vendo a novela não é e o Ramiro também agora na novela tá sendo super exaltado passam mal com o Ramiro também uma coxa do Ramiro é o peso do meu corpo inteiro exatamente o corpo alto né agora pra finalizar com chave de ouro Gabi eu tenho aqui uma imitação ele não vai gostar nada disso essa imitação meu amor é uma das coisas mais engraçadas que eu vi no dia de hoje eu acho engraçado ai eu ri demais eu ri demais quando eu vi é uma imitação sabe de quem do Léo Dias do Léo Dias tá maluca Larissa que maluca tá louca e aí gente dá uma olhadinha aí pra gente finalizar gostosinho pra gente rir à toa rir gostoso imitação de Léo Dias deixa um like aí cadê o Aldinho galera aí solta pra mim só não 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 sim 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 Léo Dias ele não é aquele cara das fofocas e aí fazendo toda uma preparação ali pro vídeo né tem uma trilhinha no fundo chapola água fermento luva de boxe luva de boxe é ele briga com todo mundo essa porrada caraca ei vem cá deixa eu te contar Larissa Manoela Léo de novo caraca sim por quê porque notícias notícias babados das celebridades seguinte Larissa eu tô de olho e você tem mais notícias é dela depois de contar meu Deus tô louco ficou semelhante eu adorei ficou legal para eu acho que dá pra botar tipo de Narcisa sabe aquela que fala Narcisa ficou muito igual o Tiago Bardambé bota ali com uma Eliana ficou eu achei que fica legal pode colocar na Eliana se a Eliana ver vai colocar do lado da Narcisa o Larissa não é aula babado das celebridades é querida coisa linda de se ver o pessoal é criativo demais você vê que a imitação é realmente um talento vamos dar só mais uma olhadinha para o pessoal que ficou querendo ver mais quer mais um pouquinho Larissa vai doer aula Larissa Manoela Léo de novo caraca sim por que por que notícia notícias babados das celebridades seguinte para isso para eu estou de olho em você tem mais notícia dela depois de conta estou louco ai gente eu gosto de finalizar assim nesse clima bom nesse clima leve uma imitação a comédia tem esse poder já faz a gente ficar leve e a gente fala quem anda triste embora o colchãozinho já está saindo melhorar disso e a gente vai agradecer aqui o incentivo a fofocada do terror das madrugadas Maria Monteiro olha mandando um seeker para a gente a Maria Maria da família um beijão especial para a Maria Monteiro ela se declarando ali mostrando amor com este coração com essa coisa fofa adoro numa fofura só obrigado você meu amor que está escutando a gente através das plataformas digitais acompanhando ali através do facebook isso multi-plataforma olha beijão para a Patrícia pegando ao vivo ao doro Patrícia suíto suíto ai eu amo Fabiana Macedo também um beijo pensei nisso Maia Dedê toda uma dor com a gente meninos Maia gosta de peitar os outros os stories ah meu amor ablou tudo o pessoal está animado Liliane Lazare também um beijo morrendo de rir Neide Santos Marilou Jordão Valéria Fátima Regina aqui com a gente um beijo Irene fofinha Li Castanhão do Belly Club Sol Lili com muito amor envolvido Marciel amo vocês muito Débora V Cláudia dos Santos olha a lindeza já fiquei melhorada beijos Valéria Rosseto Raquel Cristine foi muito legal eu e minha mãe decidamos tudo de bom pra vocês ótimo final de semana pra todo mundo ah eu amo demais beijo pra Fernanda Fernando Irene fofinha Vera da Mata Fátima Regina Débora olha a Débora Célia Oliveira Mendes Santos Elizabeth Dama Angélica Zevedo Célia Oliveira Fátima Regina Liliane Lazare Luma Ranchel Márcia Ventel Neide Santos e você também né gente que ficou aí na moitinha às vezes não gosta de falar não gosta muito né quase que tomou na cara olha o que que é isso bota aqui pra ver se cabe ah louco ah meu amor eu adoro e a gente fala né que no final da live a gente se despede porque o motorista chegou o motorista chegou um beijo no coração de todas as Berenices todos os Rádios fazem tempo papateiros e até a próxima live Zona que amanhã beijo bicha tchau ooooh ooooh ooooh